Neste vídeo eu não vou pipocar, tá? E vou dar a minha opinião qual foi a melhor contratação, a do Vasco ou a do Bahia, no que diz respeito ao Pedro Raul e o Biel. Darei minha opinião sim, doa a quem doer. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Este é o vídeo que aqueles torcedores do Bahia mais sensíveis, não é aquele que não pode escutar ninguém dizer que o Bahia é feio, que já fica de, hum, estou de mal, não quero mais falar com você. Enfim, galera, olha só. Biel foi a maior contratação do Bahia de todos os tempos, 10,5 milhões de reais. Parabéns para o Bahia que está vivendo uma nova era, né? Mas, ó, vamos ser sinceros, tá? Pelo menos, na minha opinião, o Pedro Raul é muito mais jogador, tá, galera? Então, um jogador que fez uma baita temporada neste ano de 2022 pelo Goiás, se não me engano, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Posso até estar equivocado, mas eu acho que sim. Fez gol pra caramba. É um cara muito mais maduro, um pouco mais velho, né? Se fosse para contratar, não é que eu não contrataria o Biel. Eu contrataria o Biel também para o esporte, tá? Mas se eu pudesse ter o Biel e o Pedro Raul, eu teria. Mas se eu tivesse que escolher apenas um jogador, eu optaria pelo Pedro Raul, tá, galera? Mesmo reconhecendo, tá, o grande jogador que é o Biel, disputou uma excelente Série B aí pelo Grêmio, tá? Conseguiu acesso à primeira divisão com o Grêmio. Também teve aí uma temporada no Fluminense onde ele se destacou, né, tal. Beleza. Maior compra do Bahia. Tudo de bom. É uma jovem promessa que até eu falei aqui em outros vídeos que de promessa já não tem tanto, que é um jogador mais experimentado, né? O Grupo City Bahia deram pro cara cinco anos de contrato. Eu elogiei tudo isso em vídeos anteriores aqui no canal. Até mesmo quando eu falei que o Biel era do Bahia até 2028, né? Elogiei mesmo o jogador, galera. Mas assim, eu prefiro o Pedro Raul, tá? Então se fosse para escolher entre o Pedro Raul e o Biel, eu contrataria o Pedro Raul. Se eu pudesse contratar os dois, contrataria os dois. Mas entre um ou outro eu ficaria com o Pedro Raul. Porque eu acho que o Pedro Raul é mais jogador, tá? Tá mais, digamos assim, experimentado, tá mais experiente. Acho que para 2023, talvez... Se eu disser assim, ah, o Pedro Raul vai ajudar mais o Vasco do que o Biel ou o Bahia. Isso eu não posso dizer porque estão jogando em times diferentes. Cada um vai fazer a sua parte, que é fazer gol para o Vasco ou para o Bahia. Mas eu contrataria. Se fosse escolher um dos dois, eu contrataria o Pedro Raul, tá? E isso não quer dizer que o Biel é ruim, não, galera. Não, tem nada a ver. O Biel é um grande jogador. Tem um futuro aí pela frente mais jovem do que o Pedro Raul e tudo mais. Pode ser até que daqui a um ano, se tenha destacado no Campeonato Brasileiro ou na temporada 2023, muito mais do que o Pedro Raul. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu contrataria o Pedro Raul. Eu acho o Pedro Raul mais jogador neste momento. No momento que eu estou gravando este vídeo. Dezembro de 2022, tá? Daqui a um ano, em dezembro de 2023, aí a gente logo vê quem foi que fez o melhor campeonato ou uma melhor temporada. Porque no fundo, no fundo, galera, olha só. O Bahia vai disputar agora o Campeonato Baiano. Para a Biel pintar e bordar no Campeonato Baiano, pô, show de bola, velho. Porque afinal de contas vai ter ali o Vitória, mas o resto dos times tem um padrão muito abaixo do Bahia. Principalmente esse Bahia Grupo City, né? Depois vem a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste já vai ser um primeiro, digamos assim, um primeiro teste para o Biel para ver a qualidade dele. Porque vai enfrentar, possivelmente, né? Vamos aqui supor, Fortaleza, Ceará, clubes... O Ceará que estava na Série A e caiu, infelizmente, mas o Fortaleza, clube de libertadores, né? Vai enfrentar o Sport, que querendo ou não, faz um clássico duro aí com a equipe do Bahia. E tem o Vitória da Bahia também, né? Então, se o Bahia chegar a jogar com esses quatro times, vamos ver aí como é que o Biel se sai. Ou então, com um ou com outro, vai ter que... O Bahia vai jogar com alguém, tá? Se o Bahia chegar na final da Copa do Nordeste, deve pegar o Vitória, o Sport, o Fortaleza ou o Ceará pelo caminho. Vão ter clássicos até lá, tá? Então, vamos ver como é que o Biel se porta com esse tipo de jogo. O Pedro Raul, a mesma coisa, galera. Jogar campeonato carioca, tudo bem. Vai ter ali o Botafogo, vai ter ali o Fluminense, o Flamengo. São testes mais difíceis para o Vasco do que apenas o Vitória na Bahia, sendo apenas um teste forte mesmo para o Bahia, né? Eles lá não tem mais o torneio Rio-São Paulo, então não dá nem para a gente ver o Pedro Raul jogando num regional para ver como é que ele iria, né? Já é direto para o Brasileiro, a Copa do Brasil. No caso do Biel, ainda vai ter ali a Copa do Nordeste. Mas, galera, Biel jogou ano passado pelo Grêmio. Foi a Série B mais dura da história. Todo mundo disse, né? Que é a mais difícil, porque tinham ali cinco ou mais de cinco campeões brasileiros, né? Cruzeiro, Vasco, Bahia e... Qual foi? Outro Cruzeiro? Vasco, Bahia e Grêmio. Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Foram quatro campeões brasileiros que subiram e ainda teve o Sport ali perturbando também campeão brasileiro. Ainda teve o Guarani também campeão brasileiro. Enfim, foi uma Série B realmente dura, né? Mas o Biel se portou bem. Tanto é que se credenciou para ser contratado agora pelo Bahia para jogar uma Série A em 2023. Ele jogaria de qualquer maneira no Grêmio, né? Mas, enfim... Ou no Fluminense, tá? O Pedro Raul é a mesma coisa, só que o Pedro Raul pegou um campeonato mais difícil. Enquanto o Biel estava jogando uma Série B, dura, mas Série B, o Pedro Raul estava jogando uma Série A para um time como o Goiás, que tem, digamos assim, um elenco muito mais inferior do que, porra, Flamengo, Internacional, Atlético Paranaense e tantos outros, né? Assim, Corinthians, Palmeiras e tudo mais, né? E o cara foi lá e se destacou pelo Goiás, entende? Então, ó, eu contrataria o Pedro Raul. Mas essa é apenas a minha opinião, galera. Isso não quer dizer que o Pedro Raul é muito mais jogador que o Biel. Não, eu contrataria porque eu acho que hoje o Pedro Raul se coloca na frente do Biel como uma opção melhor no ataque, tá? É só uma opinião. Daqui a um ano eu posso chegar aqui e dizer é, galera, um ano atrás eu apostei no Pedro Raul, mas, afinal de contas, o Biel comeu a bola, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, vai para a seleção. Pronto, não sei. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Inclusive, o Grupo City vendeu o Biel no final do ano por muito mais do que os 10 milhões e meio que ele acabou de pagar agora ao Fluminense. Pode até vender por 100 milhões de reais, né? Porque, porra, qualquer 20 milhões de euros não é nada para os grandes clubes europeus, mas já são 100 milhões de reais, né? Então, imagina o lucro do Grupo City em cima do Biel com o Bahia, né? Enfim, vamos aguardar. Neste momento, eu contrataria o Pedro Raul. Agora, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui teu comentário. Você, torcedor do Bahia, torcedor do Vasco. Cara, se você é torcedor do Bahia e discorda, na minha opinião, beleza. Se você é torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco não vai discordar porque eu dei uma levantada no jogador dele, né? Mas, você é torcedor do Vasco do Bahia que comentar aqui, comenta de boa, pô. Não precisa brigar, xingar, nem nada, não. Senão, eu vou lá e, ó, corto os comentários todos, tesouro. Porque aqui tem umas palavras que são aí meio, digamos, cortadas, né? Nem sequer vai para o público o comentário. Fica ali no lugarzinho para eu chegar lá e, ó, apagar, 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 então, ó, comenta de boa, senão o teu comentário nem vai aparecer, tá? Enfim, não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau! Vem aí a Copa do Nordeste 2023, o maior torneio regional do Brasil. E os maiores vencedores da competição, Vitória, Bahia, Esporte, Fortaleza e Ceará, lutarão por mais um título. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, iremos falar muito sobre a Copa do Nordeste. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Copa do Nordeste é aqui no Nerd Rubro Negro Esporte. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.